O que eu preciso fazer para transformar o serviço com capas personalizadas em um serviço fixo para mim e para minha loja? Tá ok? Então, como diz lá no perfil do nosso Instagram, a gente precisa de, no mínimo, 3 mil reais, pelo menos utilizando o meu método, o nosso método aqui do Arte na Capa, para utilizar ele na nossa vida como renda fixa. A maioria dos empregos por aí pagam um salário mínimo. Então, eu tirei essa média aí que eu preciso de, no mínimo, quase 3 salários mínimos para concluir que ele realmente é eficaz para se trabalhar como trabalho fixo. Mas e aí, Gustavo, quantas capas eu preciso fazer para conseguir esses 3 mil reais aí com capas personalizadas? Bem, o cálculo é simples. Se você vender ele a 30 a unidade, você precisa exatamente de 125 capinhas vendidas todo mês para você concluir que esse é um trabalho fixo. Afinal de contas, você está recebendo muito mais do que um salário mínimo vendendo 125 capinhas por mês. Tá ok? Poxa, Gustavo, mas o que está envolvido por trás de todo esse negócio aí para eu conseguir as 125 vendas de capinhas? Então, você tem que estruturar a sua loja para isso. Você tem que usar o que a gente explicou já em outros vídeos, as maneiras práticas de você conseguir mais clientes. E o mais importante de tudo é você fidelizar o cliente. Não basta só ganhá-lo ou vender a primeira vez para ele. Você precisa manter um relacionamento com seus clientes porque isso vai facilitar muito a sua vida para você que quer viver com capas personalizadas.